Tá colocando a cola Minha pinta Minha é a Branca Vai sair Vai sair Quer que eu te ajude? Faz assim Parece como eu acabo Já A gente metrou água boricada com bolato de sódio A gente põe só uma gotinha de água na cola Rafa, pode misturar Agora é só Só falta mexer E vai ficar assim a janela Agora eu vou mexer Tem que mexer muito rápido Até ficar Igual essa aqui Ficou muito rápido Igual essa também Que essa ficou bem mole O nosso também tá ficando mais coincidência O meu já tá quase O meu já tá quase também Ela já tá quase na consequência Mas já tá na consequência O meu já tá também O meu já tá com o macho melo O meu já tá com o macho melo Gostou nesse canal Gostou nesse canal E clique em gostei Dê o joinha Se gostou Só vim com a gente E a gente vê você no próximo vídeo Beijo Tchau Até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau